Localmente em Full HD, depois de colocar no YouTube. Já temos pessoal a comentar. Ok, estamos em direto no nosso live semanal com convidados especiais. Hoje o tema é Google AdWords, a plataforma de anúncios da Google. E os dois convidados especiais que eu tenho hoje é o Roberto Cortes e o Rui Oliveira. O Roberto Cortes está na parte de cima e o Rui Oliveira está na parte de baixo. Eles não estão a ver aqui a montagem virtual que temos aqui nesta montagem. Eles estão-me a ver em fundo verde, mas estão muito bonitos, acreditem em mim, aqui na nossa montagem. E neste caso, por cima da minha cabeça, neste momento, está aqui um comentário do Facebook. Portanto, eu consigo ver os comentários que fazem do Facebook e consigo colocá-los a partir de aqui no vídeo. Já tenho aqui um comentário até, que vou já passar este comentário. Por isso, vocês podem interagir, para além de nós podermos a comentar, fazemos a seleção de alguns relevantes e colocá-los aqui diretamente no vídeo para criar ainda mais interação. Eu começaria por apresentar o Roberto Cortes. Eu vou passar aqui para um outro plano, onde nós conseguimos ver alguma informação mais detalhada sobre eles. Então, o Roberto Cortes é a PPC Manager da JusBrasil, portanto, uma empresa no Brasil, onde ele gera as campanhas de AdWords. E o Rui Oliveira é coordenador da equipa de PPC Manager da AdClick. Então, eu começaria por perguntar, aqui a grande questão que tem a ver com a nova interface do Google AdWords. Para alguns utilizadores, se calhar, não estão muito contentes, porque estão ouvindo a sua interface antiga, mas se calhar outros estão a gostar. Eu queria saber qual é a vossa opinião, o que é que vocês gostam mais nesta interface, e que dicas têm a dar sobre a nova interface. Começaria por dar a palavra, se calhar, ao Rui Oliveira. Ok, boa tarde a todos. Então, esta nova interface ainda não me satisfez, não me encheu as medidas. Eu estou um bocado cético a entrar, mas tenho algumas vantagens. E estávamos aqui a falar que uma das vantagens maiores é possível ver com mais detalhe todas as possibilidades de optimização. E isso para um utilizador que não esteja habituado, ou não tenha todos os... Ou seja, não tenha em vista todos os promenores, tem esse acesso muito mais facilito. Isso, em termos de dados, quando estamos a trabalhar dados e a optimização, é fulcral. Estarmos a ver informações relevantes muito mais rápido vai nos poupar tempo e ter melhores resultados com menos esforço. Acho que isso foi uma boa medida por parte da plataforma. Muito bem. E tu, Roberto, o que é que tens a dizer? Olha, em primeiro lugar, boa tarde a todos. E obrigado a já a baixo também aqui pelo convite. Um abraço. Pronto, em relação ao novo interface do Google AdWords, eu sou um daqueles céticos ainda que sempre que entra no Google AdWords foge logo para a versão antiga, mas já tive que andar lá a explorar, a ver quais é que são as potencialidades deste novo interface, o que é que ele nos pode entregar e como é que isso pode melhorar o nosso trabalho. Em termos de... Quer dizer, a grande alteração para o que aconteceu foi essencialmente um redesign da plataforma. Foi totalmente a desenhada de novo. Em termos de opções novas que tenham surgido, elas são muito poucas. Tudo que agora surge de novo vai surgir nesta nova versão e não na versão antiga. É mesmo isso. É, como o Rui disse, é uma reorganização das opções que já existiam no Google AdWords. E, quer dizer, o design está um bocado mais que ali. Não acho que está demasiado escuro. Gostava mais do outro design que era mais branquinho. Espero que depois haja aí uma opção para acender a luz, não é? Que ele está assim um bocado escuro, um bocado negro. Mas é muito isso. Ok, ok. Olha, já agora, Roberto. Eu tenho aqui uma questão do Pedro Fernandes que eu acho uma questão muito interessante. Eu vou passá-la aqui para o vídeo. Está a passar mesmo por baixo de ti, Roberto, a questão. E é interessante para quem está a iniciar ou para pequenos negócios, muito pequenos negócios. Então, o Pedro Fernandes pergunta, quando estamos a lidar com budgets muito pequenos, na ordem dos 5€ por dia, e já agora lanço aqui também a pergunta, é o que é que tu pensas no orçamento de 5€ por dia, se vale a pena ou se não vale a pena, mas ele está a dizer, quando estamos a lidar com essas realidades, qual a melhor forma de montar uma campanha search, visto que normalmente, mesmo em long tail, portanto, em palavras-chave muito específicas, tem keywords entre 30 a 40 cêntimos. Eu já agora aproveito para perguntar ao Pedro qual é a área de negócio que ele está, também para nós procedermos melhor, para long tail, e qual é o país, se é Portugal. E, portanto, ele diz que mesmo em long tail está a 30 a 40 cêntimos, e só 5€ para gastar diariamente, ou com um budget tão pequeno mais vale evitar o search? Eu vou-te responder, eu acho que o Pedro é um guerreiro, não é? 5€ por dia e tentar tirar retorno, mas sim, eu acho que é possível, eu acho que é possível. O que eu poderia aconselhar ao Pedro é que, como ele tem pouco orçamento, e ele estava a dizer que os cliques podem, alguns deles podem ser um pouco caros, 30 a 40 cêntimos, é que ele tento maximizar o volume de informação que recebe com esses 5€. Portanto, a minha sugestão seria sempre baixar, principalmente em arranque de campanha, baixar mais os CPCs para que ele consiga ter mais cliques, que consiga ter mais informação, e se calhar só fará sentido ele pagar os 30 a 40 cêntimos por clique, quando ele queira escalar um pouco mais a sua conta, quando ele queira aumentar um pouco mais o seu orçamento. Nós aqui não sabemos se ele está em CPC automático ou manual, não é? Não sabemos, pois. Não sabemos, também seria interessante saber para esse ajuste, não é? Sim, mas a minha sugestão era que ele com esses 5€, tentasse rentabilizar ao máximo, ter o máximo número de cliques possíveis com esses 5€, porque é pouco, quer dizer, não é difícil gastar os 5€, então, que tento pagar sempre o menos possível por clique, para ter mais volume de informação. Não sei se tens alguma coisa acrescentável. Ok, Pedro Fernandes, espero que esta questão, não sei, Rui, já agora queres acrescentar alguma coisa? Achas que com 5€ consegue-se obter resultados no AdWords, mesmo em long tail? Exatamente, tu levantaste um ótimo ponto, que é, qual é que é o vertical? Que área é que estamos a trabalhar? E depois é trabalhar muito bem a pesquisa de keywords, porque podemos estar, 5€ têm de ser investidos realmente naquilo que interessa e as keywords principais têm de ser muito bem definidas. Tentar, como o Roberto disse, baixar o CPC para tentar ter um maior número de cliques ao menor preço, ganhar informação e com base nisso atualizar e fazer refinamento de keywords. Vai demorar mais tempo? Há aqui uma outra questão que é, em clientes muito pequenos, portanto aqui estamos a falar um orçamento de 150€ por mês, para algumas empresas se calhar é o mínimo, aliás o máximo que podem investir, quando está a começar, naturalmente. Há uma questão que se calhar fazem com muita frequência quem está a começar no AdWords é, quanto é que eu devo investir por dia? E há um valor mínimo, porque abaixo desse valor mínimo não há amostra suficiente para se terá conclusões, não é? Embora seja difícil dizer um valor mínimo, se calhar este 5 a 10€ por dia está dentro desse valor mínimo para se terá conclusões com uma amostra significativa ao final de uma semana, não é? Sim, eu acredito que sim também ao baixo, que depende muito, como o Rui está a dizer, depende muito do vertical, não é? Se ele tiver uma grande concorrência com apenas 5€ por dia, pode ser complicado ele conseguir entrar no mercado, mas há certos verticais que 5€ por dia pode, perfeitamente, com campanhas de pesquisa, responder à grande parte da procura que existe, não é? Olha, começando, nós ainda não estamos a seguir o nosso guião, já agora deixa-me dizer que como equipa de planeamento que está habituada a planear, existe um Google Docs com planeamento deste live. No entanto, está aqui a haver muita interação e vamos improvisando também. Bem, e então tenho aqui o Rafael Gaspar, que é fazer uma questão, que eu vou passá-la aqui para o ecrã. Ok, está aqui o Rafael Gaspar. Muito bem, e ele pergunta, é aconselhável o CPC otimizado, custo por clique otimizado? Quer responder, Rui, depois eu respondo também. Eu penso que não percebeu muito bem a questão, o CPC otimizado. Eu acho que é o Enanti de CPC esse que está a referir. Ah, ok, ok. Eu pessoalmente, eu acho que há, pronto, isto de trabalhar no Google AdWords, não há uma forma de se fazer as coisas. Há mil e uma formas de fazer as coisas e cada um faz as coisas, digamos, um pouco à sua maneira e como vai resultando. Não acho que haja aqui uma fórmula perfeita de se fazer uma gestão de campanha. Acho que cada profissional vai tendo um pouco a sua forma de trabalhar. Eu pessoalmente evito um pouco esse tipo de opção do Enanti de CPC porque dá-me liberdade ao Google de nos subir, de nos subir o custo por clique quando entender que uma conversão é mais provável de acontecer. Eu pessoalmente prefiro ter as coisas muito mais de controle do meu lado, a saber que tenho ali um teto máximo de CPC, não é? Que são 10 cêntimos, 15 cêntimos, 20 cêntimos. E especialmente quando conheces bem o mercado que estás a movimentar as valícias. Exatamente, principalmente quando conheces melhor o mercado que estás a movimentar. Eu pessoalmente prefiro ter esse controle do meu lado e saber que para aquele orçamento eu estou a estimar X número de cliques. Se tiver a cena assim de CPC pode haver esta variação muito maior de 20%. E também, quer dizer, eu trabalho assim porque a minha experiência com este tipo de opção que o Rafael aqui fez a pergunta, os meus resultados nunca melhoraram significativamente, mas por outro lado aumentou-me o custo. Portanto, o resultado igual, um custo superior. Portanto, nunca havia grande valor nesse tipo de opção, mas é contigo. Cada um tem a sua forma de fazer e se calhar alguém tem outra experiência. Eu tive as duas experiências, ou seja, já aconteceu as campanhas correrem pior, terem mais custos por causa desta opção, como as campanhas terem melhor performance. Isto porquê? Porque o Inansa também permite mais rapidamente ter mais dados. Mais dados mais rápido significa uma optimização mais rápida. Com menos tempo de campanha consigo chegar a resultados melhores. Isto depois também, obviamente, vai depender do budget para as suas campanhas, o volume de pesquisas que existir para as keywords que estamos a fazer campanhas. E, no fundo, existir. Eu sou apologista que se tivermos, se comete e precisamos atingi-la rápido, usarmos o Inansa do Optimizado, tendo pouco budget, evitar isso. Assim como o Accelerated, o modo de rotação. Bem, temos aqui mais algumas questões. Já lá, vamos outra vez. Podem ir colocando que eu estou a acompanhar e vamos selecionando as principais questões. Entretanto, eu gostaria de lançar aqui um tema que é, este é um tema que está para mangas, quais é que são os erros mais frequentes no Google AdWords? De acordo com a vossa experiência, porque naturalmente isto tem a ver com imensas variáveis. Roberto. Olha, começamos pelos erros. Pronto, é como estavas aqui a dizer, eu e o Rui temos aqui todo um planeamento. Ok. E, se calhar, vamos alternando. Mas, pode seguir também pelo teu aquião. Não, mas vamos alternando. Se calhar eu e o Rui vamos trocando a bola. Eu vou falando de um erro, o Rui vai falando de outro. Ok. Se calhar, fica assim. Pronto, um dos erros, como estamos aqui a falar de planeamento, não é? Nós iríamos agora entrar aqui numa live, falar de Google AdWords, nós também planeamos isto. Então, um dos maiores erros também no AdWords é não fazer o planeamento, não é? Quando vamos começar as campanhas para um cliente, para um negócio, não fazer esse planeamento. Tipo, o planeamento, diria a distribuição dos orçamentos, não é? Que tipos de campanhas é que nós vamos correr, porque no AdWords temos bastantes tipos de campanhas, temos a pesquisa, depois temos o display, dentro do display podemos fazer campanhas de remarketing, de Gmail. Portanto, há aqui muitas opções. Portanto, fazer a distribuição dos orçamentos. No planeamento também, se calhar, nós delinearmos já quais é que são os nossos capa-país, não é? Quais é que são os nossos resultados esperados. Fazer uma definição do nosso público-alvo, a quem é que nós queremos chegar e fazer também a criação das nossas pessoas. Portanto, não fazer o planeamento e simplesmente, olha, vou lançar campanhas e vamos lá ver o que é que isto está, depois logo se vê, à partida é um erro, vamos não entender. Eu adiciono só aqui, só adiciono aqui a esta parte do planeamento, o Google fornece duas ferramentas espetaculares, que é o Keyword Planner e o Display Planner. Eu próprio já passei por isto e lancei campanhas em display sem usar o Display Planner e usando o Display Planner a diferença é monstra. Monstra. A capacidade de prever e perceber exatamente qual é a performance com base no Display Planner é muito grande. Isso eu acho que é um erro frequente, é ir lançando campanhas sem fazer essa pesquisa. Aconselho-lhe vivamente a que o façam. Pronto, acho que dentro desta parte do planeamento, referir outra vez a parte do KPI, se temos em conta, temos de saber quais são os nossos objetivos para dizer se estamos a fazer uma boa ou uma má campanha. Olha, depois há aqui uma outra questão. Eu penso que é um erro frequente quem está a iniciar, é não ter variações de anúncios, não é? E isto aplica-se também no Facebook ou qualquer outra plataforma, mas especialmente Facebook e Google, não ter variações de anúncios é um erro básico que não deve ser cometido. Porque precisamente não conseguimos determinar qual é o anúncio que está a ter a melhor performance que influencia o índice de qualidade, não é? Completamente. Se vamos a focar todo o nosso orçamento num anúncio, por mais achismo que exista, não é? De nós acharmos que aquele é o melhor anúncio e aquilo ali é que vai bombar. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Os dados ganham ao achismo, não é? Então vamos colocar sempre uma variação a combater contra aquela variação que está no ar e tentar sempre otimizar o nosso resultado, tentar sempre... Eu diria sempre que o objetivo é derrotar aquele anúncio que nós achamos que é o melhor anúncio, não é? Tentar colocar lá um anúncio que seja ainda melhor e por aí fora, depois arranjar um outro que combate ainda este anúncio novo e que seja um trabalho de otimização contínua, melhoria contínua. Isso acontece muitas vezes. Isso é um dos erros mais comuns que eu tenho visto em contas, principalmente anunciantes pequenos, é um dos erros mais comuns que eu tenho visto, que é a conta tem... Pronto, depois a estrutura da conta é outra conversa, mas normalmente o que eu faço é também é meter muitas keywords no grupo de anúncio e depois com apenas um anúncio a servir todas aquelas keywords. Exato. Então, isso aí é um erro plenamente logo à partida que pode... Depois, claro, se traduz depois no resultado. Sim. Aqui uma outra questão, Rui, tem a ver com keywords. Keywords genéricas ou específicas? Há alguns casos em que as genéricas possam ser uma boa jogada? Acho que é uma ótima jogada se tiver... Um exemplo prático. Keyword. Vamos supor, por exemplo, um curso online de Google AdWords. Então, Google AdWords talvez não. Um curso online de marketing digital. E a keyword marketing digital versus keyword curso online marketing digital. Portanto, ultra específica. devemos apostar na genérica também ou vamos arranjar mais específicas, Rui? Se tivermos budget para as duas, acho que devemos investir nas duas. Acho que deve haver uma distribuição do budget que nos permita ir buscar os keywords que são mais importantes para nós. E neste caso seria o curso online de marketing digital. E outro, fazer uma pesquisa e permitir ganhar mais keywords através da mais genérica. Usando os search terms e procurando mais informação, escavão, podemos retirar outras keywords que nos sejam muito relevantes e que nos deem resultados. É fazer um... jogar entre estas duas. Claro que a keyword mais específica deve ter uma fatia maior do budget. Sim. Eu complementando aqui o que o Rui disse, depende muito é isso. É mesmo do orçamento que tínhamos. E também temos que perceber que nesse exemplo que dá este Vasco, que são as pessoas que fizerem essas procuras, essas outras procuras, elas estão num estágio de funil diferente. Enquanto que a pessoa que está à procura de o curso, marketing digital, já está numa fase do funil muito mais avançada, já sabe o que é que ela procura. E essa aí será muito mais fácil, se calhar, de nós convertermos numa pessoa que vai frequentar o curso. A outra pessoa que procurou marketing digital ainda está... não é uma pesquisa demasiado ampla, mas também é interessante, porque alguém que está à procura de alguma coisa relacionada com a área. E nós, se calhar, podemos também pensar em estratégias diferentes para este tipo de... para as duas pesquisas, não é? Para uma pesquisa mais genérica, ter um tratamento diferente que teríamos para uma pesquisa muito mais específica. Olha, e já agora aqui... Mesmo em termos de CPCs? Sim, diz Rui. Ou seja, essa diferença também se vai traduzir em bits mais baixas para um termo que não seja... seja mais geral e uma bit mais alta para um termo que seja mais específico. Mais específico. E daí a questão que colocaram há bocadinho precisamente com isso, não é? Foi a long tail e estava mais cara, não é? Roberto, aqui uma outra questão que tem a ver com as extensões de anúncio. Eu penso que isto é um erro muito frequente. Ou não utilizar as extensões de anúncio, por exemplo, do site links, ou utilizar erradamente. Ainda vejo das contas que tu vais tendo de contato esse erro, portanto, não utilizar as extensões de anúncio. E já agora uma outra questão. Para além das extensões de anúncio de site links, que outras é que tu achas que é mesmo obrigatório nós configurarmos, que aumente a performance desse anúncio? Sim. Pronto. As extensões de anúncio, é importante tê-las sempre. Não digo para tê-las todas, porque isso depois vai variar muito de campanha para campanha e de negócio para negócio. Mas sempre podemos utilizar as extensões de anúncio, utilizá-las. Em primeiro lugar, elas criam muito maior relevância ao anúncio. É uma informação complementar que nós estamos a dar no anúncio. Além de que também ganhamos mais espaço no próprio anúncio. Acaba por ter muito mais espaço e acaba por ter muito mais visível o nosso anúncio também. Depois, em termos de extensões, que possa falar um pouco. Os site links fazem sentido na maioria das campanhas. Se calhar em algumas campanhas mais específicas que sejam direcionadas para uma landing page, ter lá o site link, ele já iria enviar para uma outra parte do site e já não seria tão focado na conversão, mas é um caso muito específico. A maioria dos negócios, o site link funciona perfeitamente. Para negócios locais, a questão da morada, de ter o AdWords integrado com o Google My Business, conseguirem colocar lá a morada do negócio onde as pessoas os podem encontrar, mesmo o próprio número de telefone, também é uma extensão de anúncio do caro número de telefone. Depois temos os call-outs, que em português é a extensão de... Ajuda-me, Rui. Nota. Texto destacado, não é? Eu não sou um instrumento de trabalho com o call-out. Isto de trabalhar com a plataforma em inglês, depois tem este problema quando queremos falar as coisas em português. Mas acho que é texto destacado. Que também acabas por ganhar uma linha no próprio anúncio com alguns call-to-actions teus, ou sei lá, o envio em 24 horas, a teste grátis, qualquer coisa assim. Portanto, podes usar esse tipo de informação lá. Depois tens os fragmentos, os dados estruturados, que quer que seja assim em português. Também podes dizer que tipo de serviços é que o teu negócio tem. Ou tipo de cursos, se for alguém que esteja a vender cursos, o tipo de curso é que tu tens e por aí fora. Não sei se estou a esquecer de alguma, Rui. Depois tem que falar também das recomendações, não é? Essa das recomendações é mais difícil de se conseguir, não é? Tem que ser num site credível, não é? Eles não aprovam qualquer coisa, não é? Pois é, aquilo ali tem que ser uma fonte e tu tens que colocar sempre a fonte, não é? Quem é que falou sobre ti. Depois tens aí uma questão. Tipo canal de televisão, revista, especialidade ou algo similar, não é? Isso aí é super interessante para a tua criação de marca, não é? Tu ficares associado ao JTN publicou uma notícia sobre o Ascomar. Se tu colocas lá o que o JTN disse sobre ti, tens é um senão. Se a pessoa clicar nessa extensão, ela não vai para o teu site. Então ela vai ler a notícia no JTN. Quer dizer, estás a pagar para a pessoa ler a notícia no JTN. Vai-se perder aqui um pouco o teu objetivo, provavelmente seria que aquela pessoa fizesse alguma ação no teu site, mas por outro lado ganhaste um bocado de brand awareness, não é? A pessoa viu a tua marca, ficou mais informalizado com a tua marca. Passaste confiança à pessoa porque há uma fonte externa que é credível, que fala sobre ti e também tens algum gay. Olha, Rui, há aqui uma questão que tu abordas que é importante, que é o tracking deficiente. Ou seja, o primeiro ponto é instalar o Conversion Tracking Code, não é? Código de conversão. E uma outra questão é esse código pode não estar corretamente instalado. E o tempo que se deve aguardar para se conseguir tirar conclusões. Eu aconselho a que haja, ou seja, façam testes antes de lançarem as campanhas, de modo a que consigam ter que a conversion comece a ser chamada. A partir do momento em que tenham conversões dos vossos testes, podem começar, não tem mal nenhum. Ou seja, mas aconselho-vos sempre a verificar essa parte, é essencial. Porque se não vão começar, se começarem uma campanha e o tracking não estiver perfeito, a vossa performance e os dados que vão ter vão ser inviáveis. Não vale a pena estarmos a olhar para isso. Ok. Acho que é essencial. Não vamos conseguir perceber de onde é que está a vir o nosso vator, não é? Nós até temos uma campanha, até estamos a gastar dinheiro, até estamos a fazer algumas vendas, mas, de facto, nós não sabemos que palavra-chave, que anúncio é que não está a gerar essa venda. Portanto, mesmo que a gente esteja a ter retorno e não esteja a perder dinheiro com as campanhas, nós estamos às cegas. Estamos a investir em todo lado e não sabemos onde é que está a vir esse retorno. Olha, há aqui uma questão que... Acho que essa é a parte essencial que vai diferenciar no primeiro passo. Sim. Desculpa lá. Eu devo anunciar para a keyword da minha marca e da minha empresa. Primeira questão. E, se calhar, a primeira vou dar ao Roberto e depois ao Rui vou dar a segunda questão, que é... E devo anunciar para a marca do meu concorrente? Portanto, em SES, em pesquisas específicas, para a minha palavra e a do concorrente. Roberto, para a palavra da minha marca. Devo estar, então, a investir dinheiro, sendo que, organicamente, provavelmente estou em primeiro lugar? Acho que é aquela questão que gera mais controvérsia entre quem anuncia, porque a maioria das pessoas pensa exatamente isso. Se eu já apareço no orgânico, porquê é que eu vou estar a pagar para aparecer no orgânico? Mas tenho uma questão. Se não compras tu a tua própria palavra-chave da tua marca e os teus concorrentes fizerem, tu já não apareces no primeiro lugar. Tu já vais aparecer no primeiro lugar do orgânico. À partida, vais aparecer sempre no primeiro lugar do orgânico, porque és o resultado mais relevante para aquela pesquisa, organicamente. Mas se alguém estiver a comprar e tu não estiveres a comprar, tu já não vais sair lá no topo e podes perder alguns clientes. Eu, pessoalmente, aconselho, é uma das dicas que eu costumo dar, é que comprem a palavra-chave da própria marca. Mas há quem tenha por política não o fazer, comprar a palavra-chave da própria marca. E recentemente também saiu um estudo do Google, que eu estive a ler, e esse estudo dizia, já não me lembro a porcentagem certa, ou sequer muito alta, quando tu saías no pago e no orgânico, havia uma probabilidade, eu creio que era acima dos 70%, de tu receberes o clique, fosse no orgânico ou fosse no pago. E quando o teu resultado orgânico também saía na mesma página que o resultado pago teu, também te aumentava a taxa de clique no orgânico, porque a pessoa lá em cima já tinha visto o teu anúncio, já tinha visto a tua marca, e depois ela fez scroll e voltou a ver a tua marca no orgânico. A pessoa já não vai fazer scroll para cima outra vez para clicar no teu anúncio, ela vai clicar no orgânico. Portanto, o próprio CTR dos links orgânicos acaba por ter um boost, derivado também à tua marca ter aparecido como pago. Portanto, estás ali a transmitir mais confiança às pessoas. Ô Roberto, agora tenho uma questão que é uma questão que costumam fazer, que é, o facto de eu fazer Google AdWords melhora a minha estratégia de Search Engine Optimization? Tem impacto? Eu acho que tu podes utilizar o Google AdWords para também tu próprio ir estudando copies, não é? Os anúncios, o que é que funciona melhor, quais é que são os melhores CTAs para colocar nos meus anúncios, a minha marca, o que é que tem melhor CTR, para tu próprio estudando a tua audiência, e depois também criares o teu conteúdo nesse sentido, do que é que funciona melhor ou funciona pior. E depois tem um pouco disto que eu estava a dizer, dos próprios anúncios, quando a pessoa vê um anúncio e depois vê o orgânico, o facto de ter visto um anúncio antes já te dá um boost com o CTR no orgânico, portanto também já te acaba por ajudar a alavancar-se o tráfego gratuito, não é? Que vem do resultado orgânico. Muito bem. Rui, e fazer para a marca do nosso concorrente, isso é ético? É correto? O que é que tu pensas? É, eu acho que é super, desde que não usemos as palavras dos concorrentes, ou seja, desde que não usemos a marca diretamente no nosso anúncio, é ético. Ou seja, nós basicamente estamos a definir que as pessoas estão interessadas num tema que é o nosso, portanto, por que não usar aquelas pesquisas, não é? No caso, estavas a fazer uma questão sobre os cursos de marketing digital. Se soubesse de alguma empresa que venda cursos de marketing digital e que a pessoa procure pela marca, mas os cursos online, tens todo o direito da força naquela pesquisa, vais ser relevante para aquele utilizador. À partida, desde que sejas relevante, tens todo o... Não é direito, mas tens todo o interesse em estar no sentido de fazer isso. Acho que é uma estratégia. E se você nota que isso costuma ser feito, enfim, por contas que se calhar não estão com uma gestão profissional, ou o cliente nem sequer se lembra disso? Estão com uma gestão profissional? Eu acho que nem sempre se lembram, e não só nos clientes mais pequenos, como nos clientes maiores também. Acho que não é uma prática que esteja tão divulgada quanto isso. Apesar de ser perfeitamente uma estratégia. Já agora, aqui uma observação, que é, no caso de ser uma marca registrada e o concorrente está a lidar entre os anúncios, há mecanismos no Google AdWords para isso deixar de acontecer, não é? Sim, isso viola as políticas. Agora, é preciso é que o cliente diga o Google AdWords que tem a marca registrada para impedir esse processo. Exato, há mecanismos que fazem que automaticamente, quando aparecem essas keywords, correm logo warnings e isso vai fazer com que o anúncio pare. Há certas marcas que o Google já identificou como são um trademark, não é? Que não podes mesmo utilizar no próprio anúncio. Estou-me aqui a lembrar, que há uns tempos já não me lembro que sentido, qual era a campanha, mas a Intermarché, por exemplo, que coloquei no anúncio e não funcionava, não é? Porquê? Porque já era uma trademark, já tinha pedido ao Google para que utilizasse a keyword deles nos anúncios. E depois era o que o Rui estava a dizer, se tu utilizas a keyword, se tu colocas o nome do... Comprar a keyword é uma coisa, mas colocar o nome do teu concorrente no teu anúncio, isso aí já é uma violação das políticas e já pode luar mesmo à suspensão da tua própria conta. Olha, entretanto, temos aqui um comentário que eu estou a passar no vídeo. O Pedro Fernandes, que foi o que nos fez a questão inicialmente dos 5€ por dia e que estava a ter um CPC de 0,4, 0,5, entretanto, ele está-nos a acompanhar e diz, obrigado pelas vossas respostas, maioritariamente são negócios com bastante consequência, como roupa e consultoria, portanto, do uso que ele esteja a gerir contas diferentes. Por isso, que Sers, com o teu pouco o budget, fica difícil, sim. Neste caso, só devia, se calhar, colocar keywords para produtos específicos e evitar relógios homem, mas colocar relógio Timberland metal, certo, perguntei ele. Portanto, com este orçamento pequeno, ele, portanto, ir mesmo para aquelas muito específicas. Isso, era essa a minha sugestão, o mais específico possível. Eu até ia adicionar, se ele conseguir, e estiver numa loja online, que use já o Google Shopping, que já está disponível em Portugal. Olha, excelente sugestão. E usando o feed de produtos, usando o feed de produtos, tendo a descrição corretamente feita no Merchant Center, ele consegue que apareçam quando fazem pesquisas tão específicas quanto essas. E ganha um destaque muito maior, por causa disso, ele, em princípio, terá melhores CTRs. Pelo menos melhores CTRs. Pois, a parte do site, eu já não posso dar uma. Mas, sim, acho que faz todo sentido. Tem alguma posição do Google Shopping em Portugal. Já, em algumas pesquisas, negócios muito concorrenciais, já vemos. Mas ainda há muito para fazer? Os negócios ainda não estão a utilizar muito? Eu acho que sim. Ainda falta... Acho que eu tenho organizado alguns eventos de divulgação do Shopping, mas, mesmo assim, não está divulgado ao ponto que eles desejam e que já está noutros mercados. Em Portugal, não há sequência de falta... E, tecnicamente, ainda ficaram alguns passos que um pequeno negócio, se calhar, se tivesse, não é? Exato. O feed normalizado, não é? Esse tipo de coisa. Quer dizer, o Google, eles ajudam nessa implementação, mas, para eles ajudarem, tu tens que ter um orçamento mínimo, que estejas disposto a gastar há três meses, eu creio que seja mais ou menos acima de 1.500 euros por mês, ou 1.000 euros por mês. Se tivesse esse orçamento, a partir de trás, a ajuda da implementação da parte da Google, mas para um pequeno comerciante que vai gastar os seus 150 euros por mês no AdWords, e que não tem muitos conhecimentos também técnicos para fazer essa implementação do feed a produtos, vai ser complicado. Olha, tenho aqui mais uma questão. Neste caso, é do Márcio, Márcio Miranda. Grande Márcio. Está em todas. Vou colocar aqui. Um abraço, Márcio. Olha, não me está a aparecer aqui a questão... Ora, deixa eu ver se eu consigo agora. Bem, ela não está a aparecer, mas eu vou ler. O Márcio diz, qual é a vossa opinião sobre campanhas de remarketing em search? Em que momentos podem fazer mais sentido? Ok. A real é se há. Ou seja, isto pode fazer todo sentido, e uma das boas práticas nestas questões é, se um cliente já esteve, se um utilizador já esteve no nosso site, isso vai dar uma vantagem grande em termos de leilão, em comparação com os nossos concorrentes. E podemos até abrangir, abrir um bocado o espectro das keywords que vamos utilizar. Utilizando keywords gerais, temos bastante relevância para um utilizador que já esteve no nosso site. E isso faz com que ganhamos, que estejamos mais facilmente numa boa posição. Isso. Eu posso dar aqui um exemplo ao Vasco. E até como estamos aqui a falar de pequenos orçamentos, eu aqui recentemente fazia aqui umas campanhas para um amigo, pronto, que ele vendia umas casautas para quem diz em Madeira. E, portanto, o orçamento era um orçamento baixo, não é? Sei lá, eu volto de 150 euros por mês. Estes nós também estamos aqui a falar. E as campanhas de remarketing e pesquisa funcionavam muito, muito bem. E como é que eu fazia isso? Portanto, na pesquisa, naqueles 150 euros, ou grande parte de 150 euros, 120 euros, 130 euros, eram focados em keywords muito específicos, tipo casauta para cão em Madeira. Tipo, um long-term, algo mesmo muito específico, não é? Que respondesse mesmo àquilo que o produto que ele tinha. Mas depois, no remarketing e pesquisa, tem palavras genéricas ou específicas? Tipo, em ampla? Não. Nas campanhas de pesquisa normais, eu utilizava coisas muito específicas, não é? Mas depois, no remarketing e em pesquisa, eu utilizava keywords muito genéricas. Por exemplo, cão. Imagina, como um site, era um site de um pequeno negociante, tinha muito poucas visitas, tinha, não sei, umas 2 mil visitas por mês, era uma coisa muito de nicho. Eu estaria a mostrar depois anúncios. Se alguém pesquisasse, já tivesse estado no site, e depois, ela para ter estado no site, aquela pessoa, como o site tinha pouco tráfego, é porque ela estava interessada no tema. É porque ela tinha ido lá anteriormente, ou pelo Google Airwords, ou pelo Google Orgânico, mas foi por uma pesquisa muito relevante que ela lá chegou. E como essa pessoa já esteve no site, já esteve envolvida, ou por Facebook, não sei. Como essa pessoa já esteve no site, se ela, eu sei que ela, a partir da quer, precisa de uma casota, para o Bruno, para ela ter estado lá no site, TV Casotas, eu depois anunciar uma palavra-chave muito genérica, como é a palavra-chave cão, em remarketing, só voltar a anunciar para aquela audiência que teve no site, eu vou ter muito pouca concorrência, porque é uma palavra altamente genérica, cão, ninguém anuncia para cão, acaba por ter um CPC muito baixo, e estou a comunicar com uma pessoa que já teve contacto com o meu produto. Portanto, eu tinha resultados muito interessantes neste remarketing em pesquisa, mesmo com um orçamento que mostra muito mais profundo. estava por defeito como ampla, ou exata, ou similar? Amplo, eu deixava amplo. Na remarketing em pesquisa, deixava mesmo amplo. recomendas, para baixo orçamentos, e com pouco tempo, para agir, recomendas amplo, ou específico? Se calhar, no outro tipo de campanha estamos a falar, não é? Nas campanhas mais específicas, se calhar, quanto mais fechado for a segmentação da palavra-chave, não é? Exato, ou broad match modifier, em que obriga, tem a regra de obrigar a ter aquelas keywords na pesquisa, eu consideraria essas. O amplo pode ser tricky, não é? Pode estar ali, tens pouco orçamento e podes estar a gastar parte do teu orçamento em pesquisas que não são tão relevantes, era preciso ter aí algum cuidado. Mas se calhar, no remarketing de pesquisa, utilizar o amplo, porque tu aí já sabes que há alguma relação daquela pessoa com a tua marca e já podes arriscar um bocadinho mais. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não, exatamente isso, eu aconselho exatamente a mesma coisa. Eu, quase todas as minhas campanhas, uso o broad match modifier. O de seponho que seja o amplo com o mais. Que é o aquele mais antes da keyword, não é? A correspondência de expressão, não é? A expressão é aspas, não é? Não, isso é frase. Eu também não sei se tens uma coisa em português. A correspondência exata é parênteses reto, não é? Exato, é parênteses reto, sim. O que nós estamos a falar, o broad match modifier, não sei também o nome em português, mas é que tu colocas o mais, mais cursos, mais marketing. E tem que ter, a pesquisa da pessoa tem que ter exatamente essas duas, essas duas keywords na query. Olha, e tem aqui outra questão, esta é uma questão, enfim, muito ampla, digamos assim, é pouco específica, que é, qual a melhor estratégia para Portugal alcançar keywords long tail? Em Portugal, como encontrar keywords long tail? Uma das ferramentas já falaram, não é? O planeador de pesquisa, o planeador de palavra-chave de pesquisa. Exatamente. E que outras ferramentas ou que outras metodologias é que utilizam? Quer dizer, eu não sei se achas alguma coisa, eu irei muito por aí pelo keyword planner. Eu acho que podemos adicionar a essa do planeador de pesquisa ou ir ao Google exatamente fazer as pesquisas que acham que possam ser interessantes para o vosso negócio e em princípio ele tem o out of field e essas são as questões automáticas do Google, não é? Exatamente. Isso pode ganhar aí um... E o Uber Suggest que o Neil Patel comprou, não é? Não pode estrelas aí. E o Samrush, isso só é recomendado para quem está nisto full-time, não é? O investimento na ferramenta do Samrush. É isso. Eu também dava um passo atrás, Básco, e perguntaria também qual é que é o propósito de... Qual é o propósito, não é? Qual é que é o objetivo de querer ter acesso às keywords com mais tráfego ou o que seja? Quer dizer, qual é que é o objetivo, não é? Se vamos fazer uma compra de tráfego, como é que essa compra de tráfego seja sempre mais específica para o nosso negócio possível? Ali não, vão comprar as keywords que têm mais procura. Essas keywords que têm mais procura podem não ser as melhores keywords para o teu negócio. Portanto, que há uma questão também de objetivos que precisa analisar. O Miguel Brandão também respondeu aqui com uma ferramenta também interessante que é o kwfinder.com que tem... Dá para fazer algumas pesquisas grátis e depois tem uma pressão paga, acessível. E o António Pinheiro voltou a responder e diz porque temos pouco tráfego em keywords long tail. Portanto, eles dizem que em keywords tem pouco tráfego. Portanto, eu penso que há aqui uma questão que têm que fazer mais research de palavra-chave long tail para conseguir aumentar esse tráfego, não é? E ele... Sim, eu acho que essa questão já faz... Eu acho que essa questão também faz um bocado ao espectro do PPC, não é? Dois estamos aqui a falar. Acho que é o problema que António não é que tem terá mais a ver com a parte orgânica não é que com a parte da cofre. Olha, e para os utilizadores que já estejam avançados no Google Ads, Desculpa, Abasco, deixa-me só... Sim, sim. Oi. Só concluir, o AdWords, quando tampanhas, ele permite e dá sugestões de novas keywords, portanto, podem também ir por aí. Sim, isso. Pois, ao longo do tempo ele vai dar sugestões nas oportunidades e algumas delas devem ser consideradas, não é? Exatamente. Ele faz logo, diz logo quantas pesquisas e quantas impressões que em princípio com este budget e com aquele CPC podem obter. É uma ferramenta também interessante para aumentar. Olha, e campanhas display, por exemplo, display mesmo com os banners, com os banners automáticos, não é? Que é adaptável, como chama o AdWords. O que é que vocês pensam, por um lado, dos banners adaptáveis e também campanhas do YouTube em Portugal. Acham que resulta? Dá bons resultados? Um e outro? Olha, eu vou-te falar um pouco da minha experiência. Vou-te falar um pouco da minha experiência ao Vasco e depois passo aí para o Rui. Eu, em YouTube, campanhas de vídeo propriamente foi uma coisa que eu nunca explorei, não é? Denunciar o vídeo no próprio YouTube. O YouTube, sim, serve-me muitas vezes como um canal interessante para mostrar os tais banners, não é? Porque no YouTube tu tens vários tipos de publicidade. Tens o próprio vídeo, não é? Que é aquela coisa chata. Nós temos que parar cinco segundos para saltar ou estamos a ver um vídeo. Exato. Isso, ou somos interrompidos. Há aqueles banners que aparecem lá dos vídeos e é esses que tu referes, não é? Isso, e muitas das vezes também na parte de baixo do vídeo aparece também um bannerzinho. E, tanto, eu vejo o YouTube muito, eu uso muito o YouTube como um placement, não é? Onde posso mostrar os meus banners. Há pessoas que estão a consumir informação sobre determinado tópico. Vejo muito por aí. Outra questão era, portanto, o YouTube. Portanto, os anúncios adaptáveis, disse o Play. E os anúncios adaptáveis. Eu, pessoalmente, também os uso muito. Eu gosto bastante da... É muito fácil. Quer dizer, é muito fácil criar anúncios no Google hoje em dia, basta que tu tens uma imagem que compra determinadas dimensões. Depois tens a parte onde colocas tu o próprio copy, o real destino, o logo da tua empresa. Portanto, é muito fácil tu criares um anúncio que vá aparecer em todas as imensões da ECRAS, em dispositivos móveis, em vários formatos ou não. Portanto, tu em dois minutos, cinco minutos, vá, consegues criar banners para todo tipo de posicionamento. Não sei se queres acrescentar uma coisa ou não. Ele faz uma coisa engraçada que é ao colocar o link da landing page, mostra as imagens que lá estão, mas mostra também imagens de banco de dados que podemos utilizar, que resultam bem no nosso site que está bastante sofisticado esse sistema. Sim, dá-te algumas vezes. Eu admito que às vezes utilizo isso também em algumas campanhas. Começo por testar, não é? É a questão de irmos constantemente testando o que é que funciona. Mas mais que o que está a começar com clientes com orçamento pequeno é testar o search porque é uma pergunta que fazem no Google, não é? Portanto, o display tu recomendas que seja feito posteriormente quando está, neste caso, a começar uma conta, não é? É que é a resposta de início. Completando aqui, só voltando aos banners que são, como é que usaste o nome? Desculpa. Os responsive. Os responsive. Os adaptáveis. Os responsive têm uma vantagem muito grande em relação aos outros. Aumenta o número de impressões muito rapidamente. Eles entram, abrem muito o que está disponível na GDN. na Google Display Network, ou seja, conseguimos aparecer muitas mais vezes usando o responsive e com muito menos esforço. Porém, os banners de imagem feitos à medida ou para o vosso negócio continuam a ser uma ferramenta que, a princípio, terá melhores taxas de conversão. quanto a começar uma conta com display ou search, vai depender exatamente disso do budget e do objetivo, porque se não houver pesquisas para exatamente para o produto do nosso cliente, temos de ser inventivos, temos de ter algum tipo de imaginação para ir buscar as personas certas para aquele tipo de produto. Sim, concordo perfeitamente. E também acrescentava aqui só isto ao que o Rui disse, Vasco, o display pode ser muito interessante logo de arranque em qualquer tipo de campanha numa pretente de remarketing. Portanto, a questão de continuarmos a comunicar com as pessoas que já nos visitaram recentemente pode também ser sempre interessante. Estamos a atingir só pessoas que têm alguma afinidade com a nossa marca. Aqui, falando, estamos aqui para lá em conversões, existe um aspecto que deve ser considerado, o Conversion Rating Optimization, o CRO, e aqui tem que ser do lado o Landing Page, que é um dos aspectos que acaba por ter impacto indireto no preço que vamos pagar por clique. É um talcanhar daquilo nas campanhas a Landing Page não estar muito, muito bem afinada? Não é bom, não é? Eu acho que sim. Que repitações é que vocês dão para a Landing Page para tornar os anúncios mais eficientes? Vai depender, e isso acho que o Roberto, que também já trabalha vários tipos de clientes, o Paulo de referir, que vai depender muito do objetivo da pessoa imediatamente. Ou seja, se é uma venda, se é só recolher os contactos, faz toda a diferença e as Landing Page têm de ser totalmente diferentes umas das outras. mas ser muito específico e sem pontos de fuga acho que é o mais essencial e que na maioria falha. Ou seja, a pessoa quando entra... Nós estamos aqui com um delay para ir meio segundo, às vezes então começamos a falar... Parece que estamos a interromper o delay. Sim, Roberto. Leva, Rui. Ah, eu só queria-te complementar o que o Rui estava a dizer, que é como contar uma história, não é? Tipo, o anúncio começa a contar essa história e depois vem a Landing Page que tem que acabar de contar essa história, não é? Tem que haver ali um grande entrosamento entre o que nós falamos no anúncio e depois o que realmente a Landing Page vai mostrar. Porque se a gente fala uma coisa no anúncio e depois a Landing Page fala a outra e não é só isso. Quer dizer, a própria Landing Page, a velocidade, o objetivo da própria Landing Page, nós queremos que as pessoas se registrem em alguma coisa, tem que estar... tem que ser tudo óbvio, não é? A pessoa aterrar naquela página ela tem que saber exatamente onde é que ela tem que preencher para se registrar. Portanto, podes ter o melhor anúncio do mundo, podes ter o melhor gestor de conta do mundo que se tiveres uma Landing Page que seja muito fraca, a pessoa não vai fazer milagres que esteja do outro lado do AdWords. Portanto, tem que haver sempre aqui um trabalho de entrosamento, não é? E entre a pessoa que está a gerir as campanhas AdWords e depois também a parte do site, o que é que está no site, o que é que o site mostra. Portanto, temos de ter sempre cuidado... As tarefas estão normalmente muito ligadas. Pois, portanto... As tarefas estão normalmente muito ligadas. Um anúncio com um bom CTR, as palavras-chave muito relevantes e a Landing Page, não é? As três coisas têm que estar em sintonia. O Roberto fez aqui uma analogia muito interessante que é como contar uma história. Portanto, a história tem que começar pela pesquisa ou o display, não é? Neste caso, pelo anúncio na Landing Page e circular por aí. Por isso é que o remarketing é bom para ajudar a continuar a história, não é? Exatamente. Continua a história. Até ao final feliz, não é? Que é a pessoa comprar-te ou registrar-se ou seja, esse é o nosso final feliz. É esse o objetivo. Olha, nós... O tempo passa depressa. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Portanto, já chegamos ao nosso tempo. Eu gostaria só de dar a palavra final ao Roberto e ao Rui para eles, se calhar, deixarem algumas dicas finais o que entenderem, com base na sua experiência, que recomenda-se a Jaquedão. Até nós já passamos aqui a fase Black Friday, que termina hoje. mas, do ponto de vista do planeamento da campanha em qualquer altura, que recomendações é que vocês gostariam de deixar, que três dicas finais gostariam de deixar? Seja para um utilizador já experiente. Roberto, Rui, nós aqui do nosso guião, acho que já falamos quase de tudo. Exato. É, mas assim, só aqui para terminar. Pronto, eu vou reforçar, então, uma vez mais aquela ideia da melhoria contínua, não é? Da otimização. Nunca pensámos que estamos com o resultado perfeito, não. Há sempre caminho para melhorar, seja ao nível dos anúncios, seja ao nível das keywords, ou seja, mesmo ao nível da landing page. Testem sempre hipóteses, não é? Criem hipóteses e testem essas hipóteses. Errem, não é? Porque aqui no início de investir dinheiro, de gastar dinheiro com o AdWords, errar é muito importante. Saber o que não funciona, às vezes, é mais importante do que saber o que é que está a funcionar, não é? E depois eu tenho aqui uma última sugestão, acho que falamos mesmo muita coisa. Fiquem sempre também atentos a coisas específicas dentro das vossas campanhas, às diferentes dimensões. E quando digo dimensões, digo localidades, por exemplo, se vocês anunciam para Portugal inteiro, e naquele caso estávamos a falar há pouco do budget de 150 euros, muitas das vezes tens um orçamento tão pequeno que pode não te compensar anunciar para todo Portugal. Tipo, inicialmente até podes começar a anunciar para o país inteiro, mas fica atento aos dados, quais é que são as cidades onde com esse dinheiro com esses 150 euros estás a obter mais clientes, estás a obter mais retorno e vai refinando as tuas campanhas nesse sentido. Porque tu se reparas estás a vender mais e mais barato para ti de estar a ficar a cada venda em Lisboa, em comparação ao Porto, por exemplo, já podes cortar o teu orçamento no Porto e canalizá-lo para Lisboa. E depois também os dias da semana, por exemplo, se vendes mais à semana, menos ao fim de semana, se calhar podes cortar o teu investimento ao fim de semana e então o teu mês passa a não ter 30 dias, mas passa só a ter 20 dias úteis e que já consegues gastar um bocadinho mais em cada um dos dias e mesmo depois nos dispositivos. Se as pessoas te compram mais através do desktop ou através do telefone, tu investis mais num dispositivo que funciona melhor. E eu fico-me por aqui, Rui, passo-lhe a palavra, se és a mais alguma coisa. Eu gostava só de adicionar, o Roberto dá aqui umas dicas muito interessantes e específicas, adicionar só a questão da demografia porque essencialmente quando vocês fazem uma campanha vão precisar de escolher a persona e podem estar a gastar dinheiro em faixas etárias e não dos géneros que não está a trazer retorno nenhum e no AdWords antigo é muito difícil chegar lá não é muito difícil mas é mais difícil chegar àquela informação. No novo layout já está mais simplificado e é mais fácil aceder a essa informação. Adicionando também, eu acho que é importantíssimo ter a integração do AdWords com o Google Analytics. Façam isso, têm muitas vantagens, conseguem ter muitos dados, ver tudo muito especificamente no Google Analytics e tomar melhores decisões em termos de CRO é uma ferramenta muito boa que nos vai permitir optimizar o site a landing page e por último é dar a dica e reforçar o planeamento. O planeamento vai ser essencial para terem uma campanha vencedora. Acho que... Um Data Studio, não é? Para os reports também que está a fim. Se tiverem de fazer report para um cliente direito o Data Studio é uma ótima uma ótima solução. Sim, sem dúvida. Eu acho que assim aqui de repente será... Nós não tínhamos pretensão de abordar, isto é um assunto muito extensa, Google AdWords é das áreas de marketing digital provavelmente mais extensas, não é? E portanto, a nossa pretensão aqui era mesmo só uma conversa informal com vocês dois que são pessoas que trabalham nesta área todos os dias e na área de marketing digital esta questão da especialização também é importante e daí deixar a falar convosco para partilharem com a audiência portanto, era uma conversa despretensiosa informal de cada um de vocês partilhar as vossas ideias a interação quero agradecer também ao público houve aqui bastante interação e mesmo que vejam esta gravação podem deixar também a vossa opinião se gostaram deste vídeo podem fazer uma reação pode ser um like pode ser um Adoro ou podem partilhar e vamos ver em breve com mais lives olha, o Roberto está a apelar ao Adoro estou a pedir corações olha, muito obrigado pelo vosso tempo que é precioso obrigado a nós até breve obrigado um abraço tchau, um abraço a todos tchau, tchau